Campanha do candidato à presidência, Ciro Gomes, vai ao Tribunal Superior Eleitoral contra apoiadores de Lula com acusação de apropriação de logomarca. A repórter Beatriz Manfredini traz os detalhes pra gente agora ao vivo. Bom dia, Bia. Bom dia pra você, Cláudia, pro Thiago, pra todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, olha, o PDT acusa os apoiadores de Lula e também o advogado e candidato a deputado federal pelo PSB, Augusto Botelho, de usar a identidade visual da campanha de Ciro Gomes. O que diz o PDT é que os apoiadores de Lula estão causando confusões na mente do eleitorado brasileiro ao usar um logo chamado Prefiro Lula, que seria igual ao Prefiro Ciro, que também está sendo usado pelos apoiadores do candidato do PDT nas redes sociais. O partido alega, inclusive, que as mesmas cores estão sendo utilizadas, o que pode confundir a mente dos eleitores. E por isso o PDT, então, entrou e acionou o Tribunal Superior Eleitoral pedindo pra que essa identidade visual gráfica pare de ser usada pelos apoiadores de Lula. Inclusive, Ciro Gomes escreveu sobre isso no Twitter, olha, em uma publicação, ele diz o seguinte, viciados em meter a mão no bolso alheio, alguns petistas estão conseguindo se superar, tentam se apropriar da nossa marca, onde vai parar a roubalheira, ele questiona. Em nota, Augusto Botelho, candidato a deputado federal, disse o seguinte, olha, que essa representação do PDT não tem qualquer fundamento do ponto de vista legal e que será julgada improcedente. No Twitter, ele também fez uma publicação, Augusto Botelho, sobre isso e escreve o seguinte, 33 milhões de pessoas passando fome e um candidato à presidência me processa por isso. Por fim, ele chama Ciro Gomes pra se juntar ao eleitorado de Lula e diz o seguinte, Ciro Gomes, vem com a gente, vamos virar juntos a página mais triste da nossa história. Cláudia.